Portanto, passamos agora então para o Alberto, se ele está aí, vamos lá ver, aqui está o Alberto. Olá! O Alberto é da geração mais jovem nestas coisas, ainda há de haver gerações mais jovens, mas é da geração do sangue mais novo, começou em Itália, não me lembro exatamente em que universidade, foi na Universidade de Verona? De Verona, há que sinto, estou um pouco indicado para falar da tecnologia, quando não seja da tecnologia da escada, de trepar, mas também já nestas épocas tão novas já podemos tomar o ascensor, é mais fácil. O Alberto, portanto, começou numa das excelentes universidades italianas, andou a passear um pouco pelo mundo, por França, também por Portugal, esteve no Porto, depois voltou à França, a Lile, e agora dou-lhe os parabéns de viva voz, vai ir ou já está, não sei se vai ir ou já está. Vou começar em janeiro. Ah, está bem, tem sorte porque pode ser que daqui até janeiro, pior ainda um bocadinho a situação na Alemanha, que está verdadeiramente difícil e extraordinário, ainda voltando a esta referência, perdoem-me a interpolação. A Merkel, que numa intervenção de ontem ou de anteontem, não me lembro, uma intervenção emotiva, como não esperamos que os alemães tenham, sobretudo em público, teve uma manifestação clara do que é essa importância de fazer, tomar consciência de que antes esta situação da pandemia é preciso ter medo, e se não tínhamos medo, atuamos imprudentemente, não é? Portanto, tem todo o sentido. Bom, espero que quando chegue a Tübingen, sobretudo que Tübingen é uma cidadezinha pequenina, não deve ter tantos problemas como as cidades mais importantes, mais grandiosas da Alemanha, como Berlim, não é? Não tem como, espero que não tenha a mínima comparação. Portanto, o Alberto fez esta trajetória, ao longo de toda esta trajetória tem-se dedicado de maneira cada vez mais intensa à questão em particular da tecnologia, partiu de uma formação da hermenêutica, da cólica, do meu ponto de vista, um bom princípio, mas que não esperamos que seja um bom princípio para a técnica, ou seja, não esperamos que abra propriamente os caminhos da técnica. Portanto, essa via que ele escolheu é a sua via própria, a sua forma muito pessoal de ter entrado nesta lista e, ultimamente, tem derivado mais para as questões empíricas, para agora canalizar, eu creio que juntando as duas coisas, a hermenêutica e a passagem pelo empírico, para a questão, para uma abordagem hermenêutica do digital. E, nesse sentido, publicou este livro que o Ângelo fez a resanha e vai sair agora também na revista monográfica dedicada à tecnologia, na transformação, na revista brasileira, e que se chama Hermenêutica Digital. E hoje vamos ouvi-lo com todo o interesse, à espera de podermos continuar, não só neste seminário, mas também no grupo de trabalho sobre a tecnologia, no âmbito do projeto, com a sua presença. Obrigada, Alberto, por estar aqui e por ter tido que aguardar aquela primeira meia hora triste de falta de hermenêutica digital. Então, obrigado, eu vou partilhar a minha apresentação. Está bem? Pode ver? A minha apresentação? Alberto, se você fizer a sua apresentação em inglês, eu acredito que... Não, 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 eu vou falar em português. Sim, 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 sim. Esta apresentação está escrita em inglês, mas vou fazer a apresentação em português. Desculpe, porque eu falo português uma vez cada três meses, acho, agora. Então, o meu português é uma mistura de francês e italiano e português, mas eu espero que você pudesse entender o que eu vou dizer. A minha apresentação tem o título Imagem da Inteligência Artificial, um ponto cego na ética da inteligência artificial. Então, vai ser um trabalho um pouco mais empírico, mas tem muitos propostos teóricos que não tenho tempo de discutir neste contexto, mas podemos falar disso mais tarde. A hipótese desta apresentação é que há um ponto cego no debate atual sobre a ética da inteligência artificial. Consideramos o recebido ditado Oxford Handbook of Ethics of Artificial Intelligence. Neste volume, muitos tópicos são considerados. No entanto, nem uma única linha é dedicada a uma questão que deveria estar no centro das nossas inquietações. Refiro-me à comunicação, em particular, à comunicação científica sobre a inteligência artificial. Na verdade, a literatura sobre a ética da inteligência artificial parece ignorar o problema da comunicação sobre a inteligência artificial. Uma pesquisa por ética e comunicação e a inteligência artificial via Google Scholar não retorna nenhum resultado útil. Antes de continuar a discussão, um esclarecimento é necessário. Alguém poderia argumentar que a ética da comunicação sobre a inteligência artificial não é ética da inteligência artificial, mas ética da comunicação científica aplicada ao objeto específico da inteligência artificial. Então, isso não é verdade. Na verdade, seria enganoso pensar a inteligência artificial como um conjunto de técnicas e tecnologias independentes da forma como a inovação sobre a inteligência artificial é comunicada. Comunicação sobre a inteligência artificial contribui de forma essencial para a constituição de expectivas ou, como eu prefiro nomeá-las, imaginárias sobre a inteligência artificial. Que elas têm um papel fundamental no desenvolvimento concreto da inteligência artificial. Essa é a ideia. A comunicação sobre a inteligência artificial tem uma eficacidade sobre a inovação no âmbito da inteligência artificial. Então, a premissa ontológica desta apresentação é que não se pode desenvolver uma compreensão da inteligência artificial sem levar em conta também os imaginários sobre a inteligência artificial. Como esses imaginários são sempre aqui cristalizados nas representações visuais ou excretas, eu também afirmo que uma ética da inteligência artificial deve incluir considerações sobre as representações e a comunicação sobre a inteligência artificial. Claro, não pretendo aqui lidar com a comunicação sobre a inteligência artificial em geral. Vou me concentrar em um aspecto específico, a saber, a comunicação visual sobre a inteligência artificial. Ainda mais especificamente, minha intenção é tratar do uso na comunicação científica sobre a inteligência artificial de imagens da inteligência artificial que são produzidas por não especialistas. Não especialistas que, presumidamente, não consultaram nenhum especialista durante o processo de produção dessas imagens. Estou referindo-me às muitas representações visuais que se podem encontrar nas páginas web de laboratórios de universidades, alguns dos quais são considerados ao topo da pesquisa sobre a inteligência artificial. Mas, refiro-me também às cartazes de eventos acadêmicos, divulgação de cursos de especialização, capas de livros, etc. A maioria dessas imagens são imagens de estoque, ou seja, imagens pré-produzidas e disponibilizadas mediante o pagamento de uma soma aos criadores e às agências. Eu acredito que essas imagens são invasivas e dominantes. Eu também acredito que elas são eficazes nos processos de inovação tecnológica sobre a inteligência artificial. Então, a minha apresentação será estruturada em duas partes. Na primeira parte, vou apresentar alguns casos da imagem da inteligência artificial e vou aplicar a elas uma ética da comunicação científica estándar. E na segunda parte, eu vou recorrer às reflexões sobre a ética política e o papel das imagens desenvolvidas pelo filósofo francês Jacques Rancière. Em particular, eu vou mobilizar as noções de distribuição do sensível, desentendimento e imagem pensativa. Então, vamos começar com a primeira parte. A não ética das imagens da inteligência artificial. Então, vamos digitar a inteligência artificial em um navegador web e procurar as imagens. Entre os resultados, você provavelmente verá interfaces holográficas irreais, cérebros de meio-circuito e meio-carne, linhas de código ondulando no espaço, robôs tocando em telas sensíveis ao toque e pelo menos uma das sem variações da criação da Dow de Michelangelo em uma versão homem-robô. Então, a maioria dessas imagens são imagens de estoque. O que normalmente caracteriza esse tipo de imagem é sua maneira estereotipada de representar o aspecto da realidade. Então, imagens de estoque têm sido ridicularizadas por isso. Por exemplo, quando mulheres são retratadas rindo sozinhas, comendo salada, ou, um outro exemplo, parecem incapazes de beber água em uma garafa. São exemplos de imagens de estoque. No caso da inteligência artificial e de outras tecnologias emergentes, as imagens de estoque tendem a ser exageradamente irrealistas, hiperbólicas. A imagem de estoque da inteligência artificial não só invadiu o web popular. Elas são amplamente usadas, tanto online quanto offline, nos ambientes mais aristocráticos. Por exemplo, para comunicar sobre eventos, publicações, cursos sobre a inteligência artificial, propostos e organizados por instituições científicas, que são frequentemente consideradas no topo da pesquisa sobre a inteligência artificial. Consideramos os exemplos seguintes. A imagem 1 é a capa do The Oxford Handbook of Ethics of Artificial Intelligence. É uma imagem de estoque. A fonte é a estoque. A imagem 2 provém do CITEDO CORDIS, o Serviço de Informação Comunitária de Pesquisa e Desenvolvimento da Comissão Europeia. A imagem 3 vem do Stanford Online, a iniciativa educacional da Stanford University, que oferece uma variedade de cursos online. A imagem 4 vem da página inicial do Departamento de Filosofia da Universidade de Quente, onde a pesquisa e a educação enfocam a filosofia e a ética da tecnologia. Então, não é minha intenção neste contexto oferecer uma visão geral estruturada das tipologias de imagens de estoque usadas na comunicação científica sobre a inteligência artificial. Como este exemplo, eu só quero mostrar casos de ciências duras e humanas. Eu também quero apresentar, sem ter pretensão de exhaustividade, dois temas clássicos, quando se trata de representar visualmente a inteligência artificial, ou seja, o tópico cérebro mental digital e o tópico criação homem-tecnologia. Meu objetivo, nesta sessão, é aplicar a estes exemplos um modelo estándar de ética da comunicação científica. Então, o que é a comunicação científica? A comunicação científica é um domínio amplo que inclui, pelo menos, os seguintes ramos. O primeiro, a conduta ética da comunicação dentro da pesquisa científica. O segundo, a ética jornalística tradicional de cobertura de ciência. Em terceiro lugar, a cobertura de controvérsias éticas em torno da política científica. Em quarto lugar, o uso das técnicas de comunicação relativas ao papel ético da ciência na sociedade. E o quinto lugar, o lugar que é importante para nós aqui, a ética de comunicar ciência a um público não especializado. Um tópico que parece ter recebido muito pouca atenção. Este último é justamente o ramo que me interessa nesta apresentação. Então, em um artigo de 2012, intitulado Considerações éticas do uso da narrativa para comunicar a ciência, Michael Dahlstrom e Shirley O introduzem três considerações éticas em torno do uso da narrativa na comunicação científica. Primeiro, qual é o propósito subjacente do uso da narrativa, compreensão ou persuasão? Segundo, quais são os níveis apropriados de precisão para manter dentro da narrativa? E, em terceiro lugar, a narrativa deve ser usada? Então, minha hipótese é que estas considerações éticas têm como objetivo último a referência ou adesão da narrativa ao objeto científico ou tecnológico. Minha tese é que, se consideradas desse ponto de vista, as representações visuais da inteligência artificial, e como as que selecionamos, são simplesmente não éticas. Em todas as três considerações éticas, o valor ético da narrativa é diretamente proporcional à sua capacidade de deixar espaço, no final, para a ciência e a tecnologia, e sua forma de raciocínio. Não é por acaso que virtudes como humildade, sinceridade, transparência, franqueza, honestidade, kairos, que significa em grego o momento oportuno, e generosidade, foram colocadas no centro de uma ética da virtude da comunicação científica em um livro recente que Fabian Metzbesky e Joan Leach intitularam An Ethics of Scientific Communication. Então, como uma terminologia teológica, poderíamos dizer que a lógica do uso da narrativa na comunicação científica é uma lógica da kênosis, que significa autoesvazamento. Em todo caso, o uso da narrativa tem a única função de preparar o caminho para uma dinâmica inteiramente interna à ciência e à tecnologia. É claro que as imagens 1 e 4, as imagens que eu escolhi antes, seguem uma lógica oposta, diferente. Elas não são humildes, honestas, sinceras ou transparentes. Pelo contrário, são arrogantes, pomposas, confiantes. Deixam ver mais do que deveriam mostrar, com certeza são mais do que se faz atualmente em ciência e inovação tecnológica. Nenhuma cabeça, cérebro, mente jamais se tornou, e provavelmente nunca se tornará, numa rede neural artificial, como na imagem 1. Nenhum cérebro eletrônico foi implantado em uma cabeça humana, como na imagem 3. O braço robótico retratado na imagem 4 é claramente uma fantasia. Quem já visitou um centro protético, ou mesmo um laboratório científico que trabalha com proteses de membro superior, sabe que o estado da pesquisa e inovação na área é muito diferente. E mesmo que os humanos tenham realmente criado tecnologias como na imagem 3, a forma como a criação é representada nesta imagem, como uma referência clara à criação divina de Adal, é tudo menos humildade. De acordo com o framework proposto por Downstrom e Hall, essas imagens são simplesmente não éticas, e podem ser mesmo anti-éticas. Então, segunda parte, da anestética das imagens da inteligência artificial. Ao final da sessão anterior, chegamos a um resultado possível. O resultado consistiria na formulação muito simples de recomendações aos stakeholders sobre a não utilização das imagens da inteligência artificial, como as imagens 1.4, e uma comunicação científica e, de forma mais geral, sobre o uso moderado de representações visuais da inteligência artificial. A moderação é comunemente considerada uma virtude. Em sua versão mais radical e iconoclasta, tais recomendações poderiam consistir em convidar as partes interessadas, os stakeholders, a não usar a imagem de forma alguma quando se trata de comunicação científica de inovação sobre a inteligência artificial. Isso já é um bom resultado, em particular considerando a maneira como os estudiosos geralmente ignoram as implicações éticas relacionadas a esta imagem. No entanto, quero dar um passo adiante. Então, aqui refiro-me ao filósofo francês Jacques Rancière, em particular, a três conceitos, distribuição do sensível, disagreement, que foi traduzido em francês, e não lembro como foi traduzido em português, que é desentendimento e imagem pensativa. Então, minha primeira hipótese é que a imagem da inteligência artificial, como a imagem 1.4, são anti-éticas, não-éticas ou anti-éticas de fato, mas não por falta de referência. O problema não é o problema da referência, que é o problema clássico das imagens da inteligência, das técnicas e das ciências, mas sim pela forma como participam no enquadramento de uma distribuição do sensível específica na inovação em inteligência artificial. O problema não é o problema da referência, mas o problema é o problema da distribuição do sensível. A expressão distribuição do sensível refere-se a quem vou utilizar a tradução em inglês, o sistema de... o sistema de... o sistema de... o sistema de... evidente factos de sensível que simultaneamente disclõem a existência de algo em comum e as delimitações que definem as partes respectivas e posições com elas. a distribuição do sensível é a consequente... o que é a distribuição do sensível? Em outros termos, a distribuição do sensível diz respeito à constituição de um tempo, espaço e horizonte de compreensão partilhados e a distribuição de acessos e papéis dentro de tal espaço, tempo e horizonte de compreensão. A distribuição do sensível e a consequente distribuição de acessos e papéis implicam exclusões, hora de um acesso a uma função específica, hora de todo o espaço, tempo e horizonte de compreensão. A distribuição do sensível é para lancer uma prática política porque, segundo a citação, a política revolta sobre o que é visto e o que pode ser falado sobre, sobre quem tem a habilidade de ver e o talento de falar, sobre as propriedades do espaço e as possibilidades do tempo. Políticas estéticas estão fortemente conectadas, onde a estética deve ser entendida tanto no sentido da aístese greca, que significa percepção, quanto no sentido da produção artística e cultural em geral. Por um lado, como acabamos de ver, a política é uma questão de distribuição ou exclusão de papéis e acessos à percepção. Ver, ser visto, ouvir, ser escutado. Por outro lado, produções artísticas e culturais podem contribuir para a reprodução de regimes dominantes de percepção ou contribuir para a sua transformação. Agora, a imagem dominante da inteligência artificial implica uma distribuição específica do sensível, cujo efeito final é marcar uma separação entre especialistas e não especialistas, internos e externos, insiders e outsiders. Argumenta-se normalmente que o uso das imagens na popularização da ciência tem uma função introdutória. Em vez disso, eu afirmo que as imagens de estoque da inteligência artificial na comunicação científica são imagens de tela, screen images, onde tela, screen, se refere à sua etimologia, significando cortar, dividir, cobrir, abrigar e separar. Essa imagem tem um efeito anestético, o que significa que o contato reiterado com elas torna os não especialistas cada vez menos sensíveis a questões éticas relacionadas à inteligência artificial e aumenta-se o sentimento de resenhação em relação à inovação no âmbito da inteligência artificial. A noção de anestética refere-se justamente ao fato de que a atribuição do sensível relacionada às imagens da inteligência artificial dominante, estética, tem efeitos anestéticos sobre os outsiders. Então, minha segunda hipótese é que as imagens do estoque da inteligência artificial são não-éticas ou não-políticas por um outro motivo também, a saber, o fato de que elas anestesiam o desentendimento. O desentendimento não é uma questão de ensinar aos outros o que eles ainda não sabem, nem é uma questão de explicar mais para permitir um melhor entendimento, o desentendimento é mais radical. Segundo Rancière, o desentendimento é um tipo específico de situação de fala, speaking situation, aquele em que um dos interlocutores não ouve o que o outro diz. O desentendimento não é o conflito entre quem diz branco e quem diz preto, é o conflito entre quem fala branco e quem fala branco, mas não ouve a mesma coisa. Então, vamos agora aplicar essas ideias ao uso das imagens do estoque da comunicação científica sobre a inteligência artificial. As imagens do estoque da inteligência artificial não são sobre a realidade da inteligência artificial, não tem nada a ver com a referência, não tem uma referência ao objeto tecnológico. Elas falam de uma outra coisa, elas falam de uma outra realidade, a saber, os imaginários, isto é, o conjunto de medos e esperanças, entusiasmos e hostilidades sobre a inteligência artificial, em que especialistas e não especialistas, grupos interessados e grupos não interessados são envolvidos. Em outras palavras, as imagens do estoque da inteligência artificial podem ser vistas como arenas públicas nas quais conflitos e desacordos sobre os imaginários da inteligência artificial, então, sobre a inteligência artificial e seu impacto potencial e seu impacto potencial na solidariedade são realizados, apesar de feitos que essas tecnologias são black boxes. Não conhecem o conteúdo dessas tecnologias, mas o público tem imaginários sobre essas tecnologias. No entanto, essas imagens têm pouco a ver com o conflito e discórdia, este é o problema. Pelo contrário, pode-se dizer que há um consenso geral na maneira como as imagens do estoque representam o medo e a esperança sobre a inteligência artificial. Um otimismo geral permeia as representações visuais da inteligência artificial que podem ser encontradas nos catálogos online de fornecedores das imagens do estoque como Getty Images. Por exemplo, a imagem 5 é o primeiro resultado da busca de reconhecimento facial e inteligência artificial no motor de busca de Getty Images. Esta imagem não tem nenhum elemento de alarme. Em vez, lembra progresso, futuro, tranquilidade e segurança. O mesmo vale para a imagem 6, primeiro resultado da busca de drones e de inteligência artificial no motor de busca de Getty Images. Mesmo quando o pessimismo emerge, por exemplo, por meio de buscas mais explícitas, as imagens do estoque tendem a representar a inteligência artificial de forma caricatural, como se a busca de diferenciação e oposição fosse mais importante do que um real engajamento com a questão. A imagem 7 é o primeiro resultado para guerra e inteligência artificial. No motor de busca de Getty Images, dois robos, um deles recorda ED-209, o robô malvado do filme Robocop, é um drone, são num ambiente pós-apocalíptico. As imagens 8 é a forma como os robos assassinos são representados em um artigo publicado no The Guardian em 2017. A imagem foi recuperada do remake de 2014 do filme Robocop. do filme Robocop. Então, nos últimos anos, alguns... Tenho alguns minutos, perfeito. Nos últimos anos, alguns esforços têm sido feitos para promover diferentes representações visuais da realidade social. Por exemplo, em 2016, Getty Images, em colaboração com a Women's Podcast, lançou uma nova coleção em seu catálogo online chamada Sporting Women, cujo objetivo é aumentar a visibilidade das atléticas femininas e desafiar a maneira como as atletas femininas são retratadas em imagem. Minha terceira hipótese é que uma iniciativa semelhante pode ou deveria ser realizada no que diz respeito às imagens da inteligência artificial e, de maneira mais geral, respeito às imagens do stock da ciência e da tecnologia. Em particular, eu acredito que um imaginário mais ético da inteligência artificial poderia ser construído não muito seguindo o impulso clássico da referência, não é isso o problema da referência, mas perseguindo o que Rancière denominou a pensatividade da imagem. Segundo o filósofo francês, uma imagem pensativa é uma imagem que esconde o pensamento impensado, um pensamento que não pode ser atribuído à intenção de quem o produz e tem efeito sobre quem o vê sem ele ligando a um objeto determinado. Entre os vários exemplos, ele, Rancière, considera o famoso retrato de Louis Payne de Alexander Gardner. A pensatividade desta fotografia depende da articulação entre as várias formas de indeterminação. A indeterminação da composição visual, não podemos saber se a posição foi escolhida pelo fotógrafo ou não. Em segundo lugar, a indeterminação do tempo, o corpo, as roupas, a postura de Louis Payne estão familiares ao nosso presente, mas a textura da fotografia lembra de um tempo passado. Em terceiro lugar, há indeterminação ligada à atitude do personagem. Sabemos que Louis Payne vai morrer, mas não podemos ler em seu olhar seu sentimento. Então, a pensatividade de uma imagem depende da sua capacidade de trazer juntos diferentes regimes de expressão, sem homogeneização. Rancière fala, por exemplo, de semelhança desapropriada, que é mais do que mera justaposição e menos do que identificação entre os dois. Então, o paradigma através do qual Rancière constrói sua noção de imagem pensativa é claramente o âmbito da produção artística. Acreditamos também que a arte oferece hoje várias possibilidades de representação visual da inteligência artificial, além do clichê usuais. E sem muita preocupação como referência ao objeto técnico, como referência às coisas técnicas, à materialidade técnicas. Consideremos a escultura robótica Black Box do artista francês Fabien Zocco. Cubos robóticos pretos movem-se lentamente no chão. Seus movimentos deixam emergir uma espécie de comportamento enigmático, dando uma aparência de vida a esses artefatos minimalistas. Black Box pretende, assim, dar substância à frequentemente utilizada mas menos pensada metáfora da Black Box, que na ética da inteligência artificial indica a inacessibilidade às funções internas de um sistema como um algoritmo de machine learning. Então, em conclusão, acredito que o principal desafio para uma ética das imagens da inteligência artificial consistiria em ir além dos límites da produção artística e, por consequência, essencialmente elitista, para importar a pensatividade de obras como Black Box em contextos mais populares, em particular no contexto da produção da imagem do estoque da inteligência artificial e da ciência e da tecnologia em general. Muito obrigado. O Alberto pôs um grande movimento e terminou dentro do tempo exatamente pensado para esta possibilidade. Muito obrigada também por isso, não é? Por ter correspondido a este tempo que não é fácil de corresponder. Há-se, então, um momento de pausa, de pausa, de intervenção. Olá a todos. Olá, Paulo, Ângelo. Olá a todos. Muito obrigado. Permito-me agradecer desde já também ao Romulo esta excelente apresentação. Gostei muito. De facto, é um tema muito interessante. A forma como a inteligência artificial tem vindo a ser representada e comunicada para a comunidade cria, de facto, expectativas irrealistas e talvez muito mais medo para com aquilo que a inteligência artificial é do que é na realidade a inteligência artificial ou o estágio de desenvolvimento da inteligência artificial que nos encontramos. eu não tenho propriamente uma pergunta. Eu gostei muito da apresentação, teria de ler o texto e compreender as entranhas para colocar aqui uma pergunta. É mais uma observação. Se o Romulo terá tido em conta que esta perspectiva irrealista, esta forma de representar a inteligência artificial se está muito mais ligada à imagem ou ao preconceito, se lhe poderemos chamar assim, que foi criado em nós, na comunidade não científica, pela indústria de entretenimento, Hollywood e todas estas representações, do que propriamente na ciência. Porque é para nós talvez mais fácil, para nós, para a comunidade não académica, é mais fácil compreender uma imagem representativa irrealista da inteligência artificial quando conseguimos associar algo da cultura popular do que propriamente daquilo que aparece na ciência. No entanto, eu concordo plenamente e gostei muito que é necessária quase que esta reeducação, este movimento que leve a criar imagens éticas daquilo que a inteligência artificial não seria só mais responsável para aquilo que é o desenvolvimento, mas que seria muito mais educativo para a comunidade que lida já todos os dias com dispositivos e com plataformas que têm algoritmos que processam inteligência artificial. Não tenho propriamente uma pergunta, espero que... Muito obrigado, assim que tenho a possibilidade de eu aclarecer duas pequenas coisas. A primeira coisa é que sim, são imagens que são criadas pelas comunidades não científicas, pela indústria do entretenimento muitas vezes, mas são muitas vezes utilizadas depois pelas comunidades científicas. Eu não falo somente das comunidades em ciências humanas, mas também em ciências duras. Eu mostrei antes o sítio da Universidade de Oxford tem muitos exemplos. Então, por que a comunidade científica utiliza essas imagens? E a segunda coisa que eu gostaria de dizer é que eu acho uma dificuldade intrínseca a representar a inteligência artificial hoje. Por quê? Porque a inteligência artificial hoje é igual aos algoritmos, algoritmos do machine learning. Esta é a inteligência artificial hoje. Então, temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é representar o algoritmo. Mas representar o algoritmo não tem muito interesse. Por quê? Porque se eu mostro o algoritmo não tem significado, não tem compreensibilidade. Uma pessoa que não é esperta e mesmo uma pessoa esperta não pode compreender nada do algoritmo. A segunda possibilidade é representar não o algoritmo, representar a inteligência artificial encarnada numa tecnologia. pode ser um drone, pode ser uma... Eu não sei mais exatamente. Mas, neste caso, se eu represento a inteligência artificial encarnada, não estou representando a inteligência artificial. A inteligência artificial é inaccessível. Então, a única verdadeira possibilidade para representar uma inteligência artificial hoje é este tipo de imagem. Por isso, temos, eu acho, uma enorme explosão, distribuição deste tipo de imagem. Porque é a única maneira que nós temos para representar hoje a inteligência artificial. E é uma maneira de representar que não representa a inteligência artificial como objeto, mas, para mim, isto não é o problema. O problema não é a falta de referência. O problema da referência é um falso problema. É um problema clássico na filosofia da ciência e na utilização das imagens mas não é um problema verdadeiro. O problema verdadeiro é que esta imagem representa expectações, medos, esperanças, tecnologia, mas, ao mesmo tempo, precisamos de uma maneira ética de representar estes imaginários. Não sei se foi um pouco, mas eu acho que o centro da minha apresentação é a ideia que hoje não temos uma outra maneira de representar a inteligência artificial porque a inteligência artificial é intrinsecamente irapresentada. Concordo plenamente e agradeço. Muito obrigado, Alberto. Já há mais questões? Acho muito interessante. Vou dar a palavra ao Bernard, mas antes disso gostava simplesmente de uma pergunta intermédia que tem diretamente que ver com este ponto, que é, no fundo, estás a dar-nos uma leitura que é a inteligência artificial é representável, portanto, quando há uma representação ela vai expressar aquilo que é no fundo o ambiente afetivo que ela nos evoca. Exatamente. Exatamente. E a ética das imagens tem que ser uma ética deste ambiente afetivo, não tem que ser uma ética da referência. Classicamente, todo o problema ético da comunicação visual da ciência e da técnica é uma ética da referência, que tem uma referência como valor último. Acho que a referência não tem que ser o valor último, mas a referência tem que ser uma ética dos efeitos e dos afeitos que provoquem tecnologias como a inteligência artificial. Muito interessante. É uma hipótese. É uma hipótese. Passa a palavra ao Bernardo. Ok. Primeiro, boa tarde. Eu acho que já foi respondida a pergunta, mas não tenho a certeza absoluta. A questão é assim, eu acho que o problema está, quer dizer, relacionado com o discurso científico, académico, na sua função de explicar algo a um público em geral, que foi o quinto tópico. E aí pode haver uso de imagens. e esse uso de imagens, para mim, se eu entendi isso bem, pode ter, simplificando três funções. Uma, é quase uma função ideológica, porque falsifica ou simplifica ou distorce aquilo que deveria ser explicado. Ou obnubila, quer dizer, que simplesmente exclui alguma informação importante. A segunda poderia ser algo como uma explicação verdadeira, que corresponde aos factos. Depois, para mim, não está muito claro onde é que está agora a questão da imagem pensativa, que seria, então, algo como uma terceira categoria, uma imagem que nos incentiva a refletir sobre um problema, que é muito mais do que uma simples explicação, entre aspas, verdadeira. sim, eu queria só perguntar se estou certo, e depois, a última questão é, isso não se aplica a tudo, quer dizer, a todos os sujeitos, não é? Então, a tudo aquilo que a ciência pode explicar, e qual é aqui o papel da inteligência artificial? Há aqui uma, não há aqui uma, essa é a minha questão principal, não há aqui uma diferença, porque o sujeito, ou o objeto, a inteligência artificial, é um objeto que requer, talvez, uma atenção muito especial, quer dizer, nós temos que estar mais atento aqui aos modos, o nosso uso de imagens, aos nossos usos de explicação, porquê? Porque é um assunto extremamente sensível, é um assunto que talvez seja também assim, que ainda não entendemos bem aquilo que está em questão, e, não sei, talvez nem sequer os especialistas em IA, não é? É isso que é, para mim, então, um tópico que é algo novo, que acrescenta a questão fundamental, que é a questão também hermenêutica, digamos assim, o modo de comunicação, sim, a função das imagens, sim, e isso, então, é a minha questão, queria ouvir. Então, eu acho que, sim, então, a ideia, segundo a qual temos três tipos de possibilidades, eu acho que partilho plenamente esta ideia, temos uma versão ideológica, as imagens são lá, mas não explica o que ela tem que explicar, se é claro, e a imagem verdadeira, a imagem tem que ver a representar estas coisas, acho que todo o debate sobre a utilização das imagens no âmbito da ciência técnica é entre essas duas alternativas. Minha ideia, não tenho uma competência absoluta sobre a literatura, eu lio simplesmente e muitos, a grande parte do debate tem uma tensão entre dois pontos. a proposta do Jacques Rancière é de uma terceira, efetivamente, que é a ideia da imagem pensativa. O que é a imagem pensativa? A imagem pensativa não partilha completamente a teoria do Jacques Rancière, que às vezes é difícil a compreender, eu acho que a ideia é boa, mas não foi bem desenvolvida, mas a ideia é que a imagem pensativa é uma imagem pensativa quando uma imagem é metafórica, quando há componentes metafóricos. O que significa? Significa que uma imagem tem que ter uma capacidade de fazer referências a outras coisas, muitas coisas diferentes, tem que ser uma imagem que tem muitas tensões diferentes. Pode ser uma tensão em direção do objeto, mas pode ser uma tensão em direção do tempo, pode ser uma tensão em direção da materialidade, pode ser uma tensão em direção da medialidade. Este é efetivamente exemplo que Rancière nunca desenvolveu verdadeiramente uma teoria das imagens, mas propõe em artigos. Então, podemos discutir disso, mas acho que essa é a ideia, uma imagem que não tem somente o problema da referência, mas tem um problema da multiplicidade de tensões. Tempo, espaço, objeto, é assim. Outros problemas, a inteligência artificial é um problema particular, é um objeto específico, não debatem sobre a utilização das imagens ou é um problema como os outros? Acho que cada objeto científico e tecnológico tem os seus problemas de representação. eu conheço a discussão que tinha há 10 anos sobre a representação visual de nanotecnologias. E o problema da representação de nanotecnologias não é o mesmo problema da representação da inteligência artificial. Uma outra coisa que eu comecei agora a investigar é a representação da blockchain, da tecnologia da blockchain. E todo o problema da representação do blockchain é diferente da representação da tecnologia da inteligência artificial. Eu acho que tem um problema específico na inteligência artificial, na representação da inteligência artificial. Eu acho que podemos discutir disso. E eu acho, como disse antes a Angelo, que o problema é que eu tenho uma dificuldade intrínseca a representar este objeto técnico. Um algoritmo representado não diz nada, não faz nada. o que faz um algoritmo representado visualmente em uma imagem. Nada. Não diz nada, é difícil compreender o seu feito, sobretudo pelos não espertos. Então, eu acho que é um problema específico, mas eu acho que podemos discutir disso. Não sei. mais duas intervenções programadas, mas se calhar há mais alguma coisa a dizer aqui. Bernard? Não, obrigado, porque sim, havia mais a dizer, mas temos assim, agora é tanto tempo, então podem os outros também. Ok, então, passa a palavra ao primeiro Henrique e depois à Helena. Boa tarde, uma satisfação que eu aberto e os demais. A minha pergunta, na verdade, é uma indagação que me veio e que não está diretamente relacionada à questão das imagens, mas também está, que diz respeito justamente a como se dá essa constituição das imagens, ou seja, a meu ver, se dá por meio de uma espécie de atribuição de sentido. Quando a gente está a falar de uma atribuição de sentido, me remete também à ideia de uma hermenêutica e a considerar que você tem trabalhado com a questão da hermenêutica, sobretudo a hermenêutica digital, em que medida a dependência ontológica, a dependência fundamentalmente pensando esse ontológico no sentido humano, ela não é determinante seja para a constituição de uma hermenêutica digital, seja para a constituição da atribuição de sentido de qualquer que seja a imagem. Eu digo isso porque ainda que numa linguagem de programação haja uma hermenêutica digital, mas para que se constitua essa hermenêutica digital, a meu ver, há uma dependência de que há alguém por trás a programar as máquinas para que elas interpretem sobre um determinado sentido. E em que medida é possível pensar a constituição das imagens sem levar em consideração essa dependência ontológica daqueles que atribuem esse sentido. Sim, é mais ou menos. Muito obrigado, porque esse é um ponto fundamental. Todo o ponto de partida da minha reflexão sobre a imagem, sobre a inteligência artificial e da tecnologia e ciência em geral é um problema hermenêutico. mas eu trabalho desde há alguns anos no âmbito da hermenêutica digital. Nos outros trabalhos eu ficava mais interessado justamente no problema por exemplo da programação como atividades de interpretação. Mas agora o meu interesse é o âmbito é dizemos uma hermenêutica digital como hermenêutica cultural. então a ideia seria que não podemos pensar o digital se nós não nós pensamos o digital como um fenômeno cultural. Então a ideia seria que a interpretação as tecnologias digitais e neste caso a inteligência artificial é é temo uma é envolvida num ambiente cultural e que as imagens da inteligência artificial são sinais deste ambiente e se nós estudiamos este ambiente se nós estudiamos esta imagem nós estudiamos também o ambiente cultural e podemos ter um conhecimento da inteligência artificial não somente como fenômeno técnico e tecnológico mas também como fenômeno cultural. então eu acho que temos uma dependência do ato por exemplo de programação do ambiente cultural mas esta dependência é evidentemente uma dependência recíproca temos uma circularidade de um lado as pessoas que fazem a programação são influenciadas por estas imagens e por estes imaginários temos uma influência do outro lado podemos imaginar que o desenvolvimento tecnológico feito pela programação vai influenciar esta imagem então temos uma hermenéutica na hermenéutica a hermenéutica cultural mas tem também uma hermenéutica entre os actos técnicos e os actos culturais que determinam o desenvolvimento do acto técnico não sei se é claro mas temos uma circularidade entre não podemos pensar uma hermenéutica digital se pensar o ato de programação que é um ato de constituição técnica tecnológica mas não podemos pensar uma hermenéutica digital se pensar também atividades culturais ou imaginárias que influenciam a atividade concreta de constituição do objeto técnico está bem mais ou menos obrigado pela pergunta estou de acordo com a ideia da circularidade passamos então a Helena Helena está sem voz tem que ligar o microfone liga o microfone o microfone em baixo microfone em baixo já me estão a conseguir ouvir já me estão a ouvir sim pronto é que o programa não estava a responder eu tenho uma pergunta que penso que é relativamente simples é que o problema de toda esta circularidade vou utilizar o termo que se pôs liga-se digo eu à noção de imagem que temos hoje e à noção de representação isto é à ideia que uma imagem da inteligência artificial eventualmente represente alguma coisa portanto que tenha referencial e que seja representação mas ela no fundo é apenas representação de uma gama de possibilidades que o programa permite não é uma representação não gosto do termo mas vou usá-lo de facto portanto ela não é efetivamente uma representação ela se for representação de alguma coisa é representação de um conceito que o programa permite que se faça como muito bem disse não há a representação de um algoritmo não é nada não é e depois toda a narrativa é construída a partir de uma gama de possibilidades que podem enfrentar problemas éticos mas que não são efetivamente diferenciais porque são apenas representação de uma possibilidade estarei certa? eu entendi esta narrativa assim mas não sei se realmente entendi bem sim eu concordo plenamente eu concordo plenamente é uma representação de possibilidades o meu ponto é que a maneira naquela estas possibilidades são representadas está uma maneira esclerotizada estas possibilidades são peço desculpa pela própria noção de representação que nos vai remeter a algo que já não é uma representação imagética como nós estamos habituados exatamente por aí igualmente então vai porque estamos a fazer cultura nova exatamente estamos a em termos de poder em termos ideológicos a fazer uma representação de possibilidades que nos levam a uma imagem de uma cultura como um todo eu penso que é isto mas é que eu estava com problemas de ouvir e não quis estar a impulsar ninguém ouvia não ouvia e portanto estou a mas é exatamente isso a ideia é que esta imagem não são imagens que fazem referência a uma coisa técnica ela faz referência a alguma coisa que nós podemos chamar imaginário eu gosto desta palavra porque é uma palavra vaga em geral imaginário tem muitas possibilidades eu gosto disso mas o problema ético ou político é que estes imaginários são esclerotizados temos imagens muito otimistas e tem imagens muito pessimistas mas é que criam utopias negativas e utopias positivas exatamente mas uma ética desta imagem seria de transformar esta escleroticidade de 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 fluidificar esta esclerosidade destes imaginários seria um pouco isso a ideia acho que a ideia de imagem pensativa que foi desenvolvida pelo filósofo Rancière é exatamente isso então sim concordo perfeitamente com esta ideia muito obrigada pela apresentação que eu não disse ao princípio foi muito mal educado mas gostei imenso obrigado a ela obrigado também aos dois mas ainda há uma possibilidade de intervenção para o Cadu Santos Boa tarde boa tarde boa tarde a todos eu senti falta primeiro lugar parabéns pela apresentação verdadeiramente eu senti falta para não ser a imagem só assim de chapa certo deixa só colocar aqui o Cadu é aluno do professor Gelson ou é possível me ver deixa eu ver aqui mas não precisamos das imagens ok agora sim perfeito bom em primeiro lugar parabéns parabéns Alberto pela apresentação belíssima exposição mas assim o que o que me inquietou um pouco não é uma inquietação aguda mas é o pensar no sentido a gente está falando de linguagem de certo modo eu senti falta de uma perspectiva não sei se por conta da formação de uma proveniência ontológica de discutirmos essa linguagem nesse sentido mais acima mas nos aprofundarmos um pouco mais a partir dessa dessa relação das agências quando digo agências o patrocinador o criador da inteligência e a própria inteligência em si você fala aí de o que são inteligências o que é a inteligência artificial não pode ser representada por representações neuroartificiais com neurobiológicas não é nada por assim dizer são binários não podemos representar em termos de linguagem essa relação entre os agentes em sentido lato que criam as próprias agências e a linguagem a gente não tem que partir dessa proveniência ontológica de onde é possível refletir essa linguagem e de certo modo trazer para o público em geral o que seja de fato o logos e será que esse logos da própria linguagem representacional das imagens no sentido figurado das imagens esse logos de fato ele não tem que ser aberto ou ele precisa de um duto e que duto seria esse duto digo que logo seria esse em estrito senso para que pudesse haver de fato uma representação real do que seja a inteligência artificial e não essa gama de linguagem ou de imagens que de certo modo propõe essa coisa que você falou do que não é real do que não diz o que seja a inteligência artificial é uma pergunta muito obrigado obrigado porque é uma pergunta muito interessante se eu entendi bem a pergunta a pergunta é mas por que nós estamos a perguntar essa coisa do feito que a inteligência artificial não fala da realidade da inteligência artificial artificial na sua mente das imaginárias etc e por que não concentramos um pouco mais sobre a real possibilidade das imagens de representar uma inteligência artificial porque não nos problematizamos um pouco mais o problema da referência tem uma possibilidade dessas imagens de representar a referência essa foi a pergunta ou não a primeira foi sentir falta de uma proveniência ontológica para a gente discutir a partir de bases mais que eu acredito ser mais e a segunda foi qual seria o duto o caminho da gente ter uma representação um pouco mais fidedigna do que seja a representação de um logos para o público em geral sim no ponto de visão ontológica tem uma posição ontológica muito forte a posição ontológica muito forte é que todas as tecnologias não são somente tecnologias mas são as tecnologias mais atmosferas de senso então esta é uma posição ontológica que gosta de ser uma posição crítica em verso sobretudo as voltas empíricas da filosofia da técnica temos uma tendência hoje a considerar a filosofia da técnica como uma atividade empírica acho que a filosofia da técnica não é somente uma atividade empírica mas é uma atividade que tem que trabalhar ao mesmo tempo sobre aspectos empíricos e sobre os aspectos mais simbólicos então esta é a minha posição ontológica que não é uma posição antropológica neste caso não tenho uma pergunta nenhum interesse o que é o homem não sim uma resposta poderia ser que o homem é um animal simbólico então mesmo quando nós trabalhamos com tecnologias materiais somos animais simbólicos então a cada vez que temos uma mediação tecnológica temos entre o homem e a tecnologia uma mediação simbólica temos uma posição antropológica é uma posição hermenêutica classicamente hermenêutica é uma posição que pode ser que tem alguns filósofos como Oricor como Heidegger e podemos falar é uma posição hermenêutica então tem uma posição ontológica antropológica e como podemos construir um melhor imaginário grupo de imagens da inteligência artificial a ideia é exatamente essa a ideia que se nós somos imaginários simbólicos e se essas imagens falam antes de todos de esta atmosfera simbólica que caracteriza o homem como animal simbólico então uma representação visual da inteligência artificial como fenômeno simbólico e cultural seria uma representação capaz de em inglês seria account for dir uma coisa sobre este imaginário uma coisa que são mais complexas que uma simples oposição entre otimismo e pessimismo então uma uma representação da simbologia humana muito mais complexa muito mais complexa que uma bipolaridade como é agora então acho que isso eu acho que o conceito de imagem pensativa de é exatamente a vontade de pensar a imagem neste sentido como uma imagem simbolicamente muito mais rica não sei se é então obrigado porque nesta maneira eu pensei uma obrigado eu agradeço este intercâmbio bastante aceso e variado que nos permite também de alguma maneira incorporar esta perspectiva por um lado hermenêutico mas por outro lado muito dirigida a um fenómeno muito concreto e e tê-lo em conta dentro do nosso grupo de trabalho amanhã vamos ter como sabem os que participam do grupo a reunião do grupo de trabalho e seria de ter em conta de que maneira podemos também incorporar algo desta perspectiva dentro do projeto para poder levá-lo adiante e eu diria agradecendo sobretudo ao Alberto mas a todos que vieram e assistiram vamos fazer uma pausa eu diria de uns 15 minutos vos parece bem e depois na segunda parte terão lugar as duas intervenções que faltam do Ângelo e da do Leide e também